Olá alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma questão do nosso direito constitucional em questões. Questão de número 5 da presente bateria, uma questão do TRT da 19ª região, Alagoas, técnico-judiciário FCC 2014. Isaura Beatriz de Las Neves, juíza do trabalho de primeiro grau há 15 anos nos termos do Estatuto Constitucional da Magistratura. Então eu tenho uma juíza, uma juíza Isaura, que é juíza do trabalho em primeira instância, ou seja, titular de uma vara da Justiça do Trabalho há 15 anos. Ela é juíza do trabalho há 15 anos. Nos termos do Estatuto Constitucional da Magistratura, o que é o Estatuto Constitucional da Magistratura, professor? O artigo 93, tá? E não só o 93, o 93 até o 100, na verdade, tá? Mais precisamente o 93 até o 99. Mas o importante é vocês perceberem o seguinte, eu estou falando daquelas disposições gerais sobre o poder judiciário presentes na Constituição. Então, ó, nos termos do Estatuto Constitucional da Magistratura, a não pode exercer qualquer outro cargo ou função. Pode, ela pode ser professora. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Artigo 95, parágrafo único, inciso 1º. Ou seja, ela pode ser professora. Então a afirmativa está errada, tá? Nos termos do Estatuto Constitucional da Magistratura, deve proferir suas decisões de modo público e fundamentado, não podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados. Não podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados. Podendo, artigo 93, inciso 9º, um dos queridinhos da Fundação Carlos Chagas, ok? Então, ó, as decisões, os julgamentos sem regras são públicos. Todas as decisões, os órgãos do poder judiciário são fundamentadas sob pena de nulidade, tá? Podendo, em determinados casos, o juiz limitar a presença às partes e aos seus advogados ou somente a estes, nos casos, né, nos quais a preservação da intimidade aí do interesse no sigilo não prejudique o interesse público à informação contida no processo, tá? Então é lembrar lá do artigo 93, inciso 9º, a letra B está em desacordo com o artigo 93, inciso 9º. C, não será promovida se retiver injustificadamente autos em seu poder além do prazo legal. Ó, ela pode ser promovida se ela retém processos altos além do prazo legal? Não, então, ó, não será promovida se retiver injustificadamente autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Achamos a resposta, tá? Resposta, letra C, está totalmente de acordo com o artigo 93, inciso 2º, tá, inciso 2, a linha E. É, seja na promoção por merecimento ou na promoção por antiguidade, eu não posso promover um magistrado que retém processos de forma injustificada, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Então, ó, na hora que eu falo da letra C, ela está totalmente de acordo com o artigo 93, inciso 2º, a linha E da Constituição. Letra D, não poderá ser promovida por merecimento em razão de sua antiguidade. Então, ó, não poderá ser promovida por merecimento em razão de sua antiguidade, nada a ver. Ora, a promoção vai ser por antiguidade, ora, a promoção vai ser por merecimento, independentemente da antiguidade dos juízes que estão ali organizados para aquela promoção, na entrância para aquela respectiva promoção, tá? Então, ó, não poderá ser promovida por merecimento em razão de sua antiguidade, não tem nada a ver com a regra do artigo 93, inciso 2, tá? É, pode dedicar-se à atividade político-partidária no âmbito estadual. Aos juízes é vedado o quê, gente? Exercer atividade político-partidária. Artigo 95, parágrafo único, inciso 3, tá? Então, realmente, a resposta letra C de casa. Cuidado aí, questão de número 5, a resposta letra C, ok? Obrigado. Até o nosso próximo vídeo com mais uma questão sobre poder judiciário na Constituição da República. E aí